Vem ao rei! Vem ao rei! Vem de nos salvar, Maria Mãe sem Pá! Para você e a meu boi, a sinhazinha chegou! Bora sinhazinha! A sinhazinha bella tá fazendo, eu quero ver você mais lá no pro meu boy, eu tô piado! Esse teus de gato me fascina, com outra gente de menina conseguiu me conquistar! Quero ver a lua batirando o teu olhar, pela natureza te saltando de paixão... Vai balançar a multidão! Aqui no lugar de enlouquecer, a ilha toda vermelha, essa arena vai perder! Eu sou a luz e o demor, que foi buscar o meu amor, São os caminhos a encarar, a minha beboa não bateu o mal no lugar, Eu amo a rainha dança e reflete a luz da alma popular, Vem raiva, vem galopando, só te dando no baluço da tomada, Avaquerada, vem galopando, só te dando no baluço da tomada, Que maravilha, a noite do ar, voltando do estrelado e a ilha do enerar, Eu quero a tira do serenidade do meu terreiro, mostrando pro mundo inteiro a magia do meu doido bar, Que maravilha, 1913, hoje com muita emoção, Eu peço aos 110 anos, do nosso boi campeão, É boi com cheiro de bambu, da fé e da tradição, Promessa que o caboclo fez e cumpriu a São João, E agora galera, Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, Vai, 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 vai J倍 não bateu no chão, Eu vou fazer você, Eu quero você abraçar, O que vale o sol, você? A voz vai cair no chão, A voz no chão, Desceu o meu nome na hora de ele, Vem ver, Morena, o meu foi chegou agora, vem ver Morena, o meu foi chegou agora, agora sim, agora sim, porque chegou dois É um sentimento, não tem palavra para falar, não tem palavra, porque o Garazida é tudo, é tudo para ele, o Garazida é nosso amor, o Garazida foi criado aqui na baixa. Do contrário você sai, você tem a inverna, nas nossas torradas, esse é o Garazida o que só faz com a verdade.